Olá, hoje nós vamos conhecer mais um cantinho de Portugal e diga-se de passagem, um cantinho lindíssimo nós vamos conhecer Viana do Castelo, aqui no litoral de Portugal, aqui no norte portanto, você não saia daí, porque o dia promete emoções da gente volta daqui a pouco, depois da vinheta Reaching for something within you E aqui do alto do Monte de Santa Luzia, a gente consegue ter uma vista privilegiada da cidade tendo de um lado o mar e de outro a foz do Rio Lima O Santuário Diocesano do Sagrado Coração de Jesus, também chamado Santuário do Monte de Santa Luzia é um santuário cristão católico e está situado no Monte de Santa Luzia no distrito de Viana do Castelo, região costeira a noroeste de Portugal Em 1927, a National Geographic considerou a vista que se tem do santuário como o terceiro melhor panorama do mundo Essa vista deslumbrante e o Templo do Sagrado Coração de Jesus podem ser o ponto de partida para quem quer conhecer essa região Sua construção teve início em 1904 e foi concluída em 1959 Foram 55 anos de obras A arquitetura do templo é impressionante e transmite uma sensação de grandiosidade e beleza É um edifício com um visual bastante imponente Santa Luzia, pela fé católica, é a padroeira dos olhos O acesso ao santuário pode ser feito de carro por uma estrada que liga a base do monte até o seu cimo ou por um funicular que parte do centro da cidade de Viana do Castelo e segue até o cume do monte Este funicular é chamado de elevador de Santa Luzia Ao redor do santuário há um complexo interessante aos visitantes Onde se encontra hotel, cafeteria, jardins exuberantes, área para piquenique, fontes do século XVIII e loja de souvenirs A ponte rodo ferroviária de Viana do Castelo foi a primeira ponte de Portugal a ser construída com dois tabuleiros O tabuleiro de cima passa os carros, o tabuleiro de baixo passa o comboio Ela também é conhecida como ponte Eiffel Quem vê essa obra hoje nem imagina que sua história vem de longe Em 1852, as autoridades de Viana do Castelo resolveram substituir a ponte de madeira, antiga estrutura de 1820 Após várias propostas de projetos para uma ponte com dois tabuleiros que possibilitasse a travessia de carros e comboios perceberam que tal ideia seria inviável à sua construção no mesmo local da ponte de madeira Então, receberam um projeto para que a ponte fosse fixada a 300 metros a montante da antiga estrutura ou seja, subindo o rio Tal projeto de uma ponte com dois tabuleiros sobrepostos metálicos medindo 645 metros, sendo o superior pedonal e rodoviário e o inferior ferroviário foi apresentado pelo engenheiro Gustav Eiffel A estrutura da ponte se iniciou em 1877 pela empresa do próprio Gustav Eiffel e inaugurada em 30 de junho de 1878 Desde então, a ponte já passou por remodelações para sua manutenção A última foi em 2016 mantendo assim a ponte segura e cumprindo o objetivo a que foi proposta A ponte rodoferroviária de Viana do Castelo, mais conhecida como ponte Eiffel liga a cidade de Viana do Castelo a Dark Em outubro de 2020, a Direção-Geral do Patrimônio Cultural propôs a classificação da ponte como Monumento Nacional Falando sobre a população de Viana do Castelo De acordo com o censo de 2021, na cidade de Viana do Castelo tem 26 mil habitantes Já o município conta com 85 mil 784 habitantes distribuídos pelas 27 freguesias E por fim, nós temos o distrito de Viana do Castelo com 231 mil 488 habitantes E por fim, nós temos o distrito de Viana do Castelo E por fim, nós temos o distrito de Viana do Castelo Olha, se você gosta de sonhos Aqui em Portugal é Bola de Berlim Aqui sonho só de noite Ali O pessoal está na fila Do Manuel Natário Que é uma Doceria Aqui se chama Pastelaria E é uma das mais tradicionais De Portugal Desde 1950 A década de 50 está aberto esse espaço aqui E a cada meia hora Tem um pouco de gente aqui Esperando para sair a Bola de Berlim Quentinho Quando nós falar de sangue Eu queria provar É muito bom Uma delícia Vou guardar a outra Não, mas realmente Melhor do que outra Eu levei para casa Viana enriqueceu-se com palácios brazonados Igrejas e conventos Chafariz e fontanares Que constituem uma herança patrimonial Digna de visita Logo no posto de turismo Você pode pedir uma brochura E fazer uns percursos de inspiração Manoelita, Renascença, Barroca, Arte Deco Ou do Azulejo Percorrendo alguma das ruas Do centro histórico Sempre você vai chegar A Praça da República O coração da cidade E é onde fica O edifício da misericórdia O chafariz Quentistas Assim também Como os antigos passos Do conselho E Viana do Castelo É uma das mais belas cidades Do norte de Portugal A sua participação Nos descobrimentos portugueses E mais tarde Na pesca do bacalhau Mostra a sua tradicional ligação ao mar Já nas redondezas da cidade Podemos fazer um passeio Pela ciclovia litoral ou fluvial Ou por um dos muitos trilhos assinalados Também para praticar surf E windsurf Entre outros As praias de areia fina e dourada São super indicadas Se você também quer Fazer jet ski Vela, remo Ou canoagem Tem o Rio Lima A sua disposição Construído em 1955 Nos distintos estaleiros Navais de Viana do Castelo Para apoiar a frota bacalhoeira O navio Gioianes Foi um navio hospital português Também foi navio capitania Navio correio Navio revocador Garantindo assim O abastecimento de mantimentos Redes e combustível Aos navios de pesca do bacalhau Em janeiro de 1998 Após ser resgatado de uma sucata Foi recuperado ao longo de vários meses No mesmo estaleiro naval De Viana do Castelo Onde tinha sido construído Meio século antes Para quem gosta E tem curiosidade sobre a vida no mar Vale uma visita ao navio Que atualmente está ancorado No porto de pesca de Viana do Castelo E tem a função de espaço museológico Lembrando que infelizmente Não é acessível a cadeira de rodas E também não são permitidos Animais de estimação E agora as margens do Rio E aqui, olha Ouvindo essa música gostosa A gente vai encerrando O nosso passeio de hoje Espero que você tenha gostado Viana do Castelo Realmente foi uma agradável surpresa Vale a pena você visitar Tem muito mais coisa para ver Não deu tempo um dia só Foi muito pouco Mas olha Eu recomendo Beijo no seu coração E até a próxima